A gente precisa perceber que o nosso estilo de vida tem que mudar também. Isso não quer dizer que a gente tenha que deixar de consumir ou que a gente tenha que parar de almejar alguns bens pessoais. O que a gente precisa é saber que a gente tem que consumir de uma maneira diferente. A gente precisa buscar uma vida calcada na economia limpa, de matrizes limpas. Então é isso que a gente precisa saber e fazer. Nós todos temos um compromisso com o planeta e a gente precisa fazer a nossa parte.